E olha, já temos aqui pra descarregar os carros, tá só nós por enquanto. É, desce de carro aí. Olha o peixão, esse aqui é o mais peixe de todos, ó. Né, Douglas? Né, Douglas? Como é que tu é peixão, né? Tu é doido. E o pretinho no pneu, que dê, moço? Acabou. Acabou. Eu fiquei com preguiça dia a dia, que é a minha tampa pra pegar o pretinho. É, eu falei, eu não vou erguiça dia a dia pra pegar o pretinho. Que cê for, né? Ai, tu é doido. Temos aí com o Dieguinho e o Odair. Odair. E o Dieguinho, ó, minha velhinha de menina. Roubou de quem essa velhinha? Você é da minha filha, Pedro. Tu é doido, né? Tu é doido, né? É. É que ele gosta de passar trabalho. Nós nascemos pra passar trabalho, moço. É pra sofrer. Mandou adesivo? Ó, o alemão. Ele falou que era pra eu ter parado antes lá e eu não parei. Tá ali na porta, pega aí. Tá aqui na porta? Eu vou ver. Aqui, ó. Suspensões Batalha. Mandou quatro, mas um tá aí e o resto pegaram. É, mas podia pegar, é só um mesmo. O que que eu vou fazer com quatro adesivos? O Doga pegou um? Peguei. Eu vou dar um de GFM pra vocês. Colocamos e deu um monte. Dá mais um aqui no meu, tem que pegar. Tá. Vou pegar aqui. Os adesivos vindo de GFM. Eu vou ter que falar pro Márcio trocar aqueles parafusos de roda aliviado. Pô, vai. Vamos pegar os adesivos vindo de GFM agora. Vou tirar tudo a bolsa. Vou rodar a bolsinha. Ui. Comer uma melancinha inteira. Tá de quantos meses? Vamos descarregar os carros já. Ó, não vale. Chegou por último, vai descarregar primeiro. Qual é a moral daí? Meu Deus. Tamanho da bicha. Agora eu não vou buscar. Tá. Busca quanto? Se faltar, tu inteira. Vai, mãe. Tem quinze reais aqui, Loco. Tem quinze reais, tá doido? Ah. Achei que era dez aqui. Cinco, seis, sete, oito. São um pedaço. Oito. Tem Matteo, assim, vem. Tem 나눔 rửa ogred? É, masão quente até Achei que vem das. bom eu vou lá buscar a coca tchau para vocês e a máscara a máscara antes que eu me esqueça a cabelo senhora sai daí ó o carro já tá carregado agora não sei se minha câmera tá limpa não dos bobininhos ficou até bonitinho engraçadinho dois bobininhos em cima e não ficou dianteira tá bom nem traseira eu acho que agora vou lá pesar pegar a nota e se botar lá para o março eu vou lá tomar umas cachaça que eu ia sexta-feira antes de beber cerveja nem aquela música eu bebo cerveja tá uma pena vai dar de si botar botando nas dobras meu patrão essas duas bobininhas tem nem graça e aí o trabalho deles vem botando aqui ó dispensando batalha eu tinha pedido para o Zinz mandar umas 5 cartelas de adesivo para mim daí ele mandou enche essa parte de adesivo já tá cheia né agora vamos lá pesar pegar a notinha e se botar né o chá aí ó levei um chá de espera hoje que eu vou te contar uma cura louca nem eu imaginava o filho da Maratela assim a sorte que o Lecina veio comigo que o Lecinha veio comigo e ia dar de pleno a migração descarregadinha aí ó só tarde o Maringado vai ligar para segunda-feira e esse nosso semana vai estar off nos vídeos aí mas segunda nós voltamos ao normal vamos ver para nada amanhã dependendo do clima que tiver lá no março lá eu eu faço mais um com a galera lá segurando o balanço caminhão é nóis hein tchau o dia rapaziada nossa pode ir agora o domingo nós tá correndo ó o ventão ó choveu sujou tudo do caminhão a chuvarada ó o ventão e deu trocou as caminhas botou isso aqui ó tá mudando o carro não quebrou o bigodinho ainda tá bom levei um mês para quebrar o bigodinho vamos ver hoje tá tudo os caminhos do Marcos aqui tá o vento, tá o meu do Dariel do Dariel o Dariel mandaram fazer a carroceria na vai ficar tecido a carroceria é zero imagina tá o cargo olha só para ir pra quebra muito sério com o truque mas o À Find own amada que louco, tal do Daniel, do Douglas, que era o do Dariel, carregadinho de telha, onde carregou assim um caminhão de telha, não é muito leite, tu é doido, o citão azul, o do Craudinho, saiu da razão, e o Cistelage branco, esse Cistelage que é top, é o único que não tem o para-choque branco, ainda né, vamos ver se o Márcio vai pintar ele, vou te dar uma rodinha nova, esse Cistelage é lindo demais, se ele me oferecesse esse Cistelage que eu ia pegar, eu ia pegar, que é top, deitar a carreta ali, 124, ele comprou 114 aqui também agora, e hoje ele vai comigo para o Maringá para buscar um outro lá, 124, ele está em casa, ele está em cama, aí está o, o Victor, o, o, o Luiz, e aí tem o popó, o popó foi carregado, o caminhão dele ficou pronto, a gente está todos aqui, tem para estar, vai estar frio, vai ficar frio, vai ficar frio, vai ficar frio, olha como estão teóras, vai ser, cê está doido, e aí e aí